O que eu realmente desejo é que as pessoas, não que concordem comigo, mas que elas parem pra pensar. Puta, esse negócio que o Regis falou, cara, eu não tinha parado pra pensar nisso. Se você chegar à conclusão de que eu falei é uma merda, ah, esse Regis é um babaca mesmo, eu pensei mesmo e é uma merda. Ok, você parou pra pensar o meu trabalho tá feito, cara. Porque se você quiser agradar todo mundo, você vai o mais perto do senso comum. O que todo mundo acha sobre isso? Eu vou falar então o que todo mundo acha. Cara, se eu quiser agradar todo mundo, eu vou tocar no J-Quest. Que é o Luciano Hulk do rock. É o Luciano Hulk por quê? Não, o J-Quest é o Luciano Hulk do rock. E o Luciano Hulk é o J-Quest da TV. Que ali é tudo bonzinho, cara. Ah, tá nesse sentido. Ali é tudo, cara, não tem um mínimo sinal de agressividade, de potência, de virilidade. De crueza. Você apresentaria essa banda pro seu... Cara, eu apresentaria essa banda pra numa festa onde tá todo mundo de sapatênis e bermuda com um cintinho combinando com... Já entrevistei os caras do J-Quest. Os caras são muito gente boa, cara, mas o som não é pra mim, cara. Falta... Falta... Não importa que você vai fazer dance music, não... Precisa ter culhão, velho. Você pega os discos do Chique, que é a banda de disco music espetacular, você consegue ver que ali tem um culhão, ali, cara. Tem o Nile Rodgers com aquela mão direita espetacular, tem o Tony Thompson com aquela bateria, o Bernard Edwards com aquelas linhas de... Na disco music, você tinha... Cara... É muito asséptico, certo? Cara, é muito pasteurizado. Ah, tá. O Skank sai um pouco disso? Não, não, o Skank não. O Skank teve momentos disso, mas ele tem momentos que ele fugiu dessa pasteurização. Eu recentemente, eu ouvi... Fazia muito tempo que eu não ouvia dois discos do Skank, que é o Maquinarama e o Cosmotron. São discos que envelheceram muito bem, cara. Envelheceram muito bem, cara. O Skank, de vez em quando eles dão umas escorregadelas, assim, na... Naquela coisa do bom mocismo, assim, mas... Opa Nova, cara. Sabe? Músicos extraordinários fazendo canção para o Festival do Pastel. Pô. Vamos primeiro.